Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula, pessoal, nós vamos acompanhar o passo a passo dessa linda flor, essa rosa. Ela não é novidade aí, tá? No mundo do crochê, já tem bastante videoaula, porém, algumas artesãs fazem algumas adaptações, mas ela vem, o procedimento dela, da rosa roseta, que foi criada pelo artesão Marcelo Nunes. A modificação que eu fiz aqui na minha, é que aqui nessa última parte aqui das pétalas, eu faço em pontos altos duplos, pra que ela fique essa pétala bem grande, tá? Bem robusta. Não é uma flor baixa, rasteira, é uma flor em alto relevo. Então, tem gente que não gosta de tapetes com flores altas. Então, eu já trago a dica aí, que ela é uma flor alta e fica maravilhosa em diversos trabalhos aí, tá? Você pode utilizar ela em jogos de banheiro, em tapetes redondos, grande, você pode trabalhar ela com fio mais grosso, com fio mais fino, pode usar a duna, pra estar fazendo aí caminhos de mesa, que é um fio mais delicado, tá? Aqui nela, eu usei o Barroco Multicolor Premium da Círculo, é um fio novo, uma delícia pra trabalhar a textura desse fio, pessoal, o código dele. Então, eu confeccionei minha flor com este aqui. Aqui no verdinho, eu já usei também o Barroco Multicolor, um verde mescladinho, e o código é 9392, tá? Um novelinho de 200 gramas, você faz aí muitas folhinhas em suas flores. E esse aqui, o novelinho de 200 gramas, também dá pra você fazer várias flores, até pra confeccionar uma bela passadeira aí, tá? Eu vou estar deixando algumas fotinhas aqui do lado, de jogos de banheiro, que você pode estar confeccionando esta florzinha aqui. Eu confeccionei a minha com agulha 3,5mm, e vamos precisar também de uma tesoura para os nossos arremates. Vamos lá, então, para a nossa videoaula de hoje? Bom, pessoal, eu sempre inicio as minhas flores com o círculo mágico. Só que eu estou vendo aí nos comentários que tem muita gente que tem dificuldade em fazer o círculo mágico. Então, eu vou iniciar aqui com seis correntinhas, e se você consegue fazer aí o círculo mágico, pode iniciar, tá? Vou dar aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito minhas seis correntinhas, eu venho na minha primeira correntinha trabalhada, introduzo a minha agulha e vou fechar meu círculo com um ponto baixíssimo. Puxo o fio e passa pela laçadinha. Ficamos aqui com um pequeno círculo, aonde vamos trabalhar agora nossos pontos altos, tá? Finalizou, sobe uma, duas, três correntinhas, altura do primeiro ponto alto. Lace o fio e vem dentro deste círculo e trabalhe mais 15 pontos altos. Vai totalizar aqui no total, 16 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Então, aqui eu já estou com três pontos altos. Vou trabalhar aqui um total de 16 pontos altos, e eu já volto aqui com vocês. Bom, concluí aqui meus 16 pontos altos. Como a gente iniciou com seis correntinhas, eu vim trabalhando sobre aquele fio, tá? Da minha laçadinha inicial. Se você quiser, você ainda pode dar uma puxadinha nesse fio, ó, fecha mais aqui o nosso miolinho, tá? Então, pro pessoal aí também que fala que não consegue deixar o miolinho bem fechadinho, dá pra puxar o fiozinho também. Sendo que a gente não começou com um círculo mágico, depois coloca a pérola, fica perfeito. Finalizou aqui, então, 16 pontos altos. Vem aqui naquelas três correntinhas iniciais, sobre a terceira correntinha, vamos finalizar com ponto baixíssimo. Finalizamos, então, aqui a nossa carreira. Vou trabalhar agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos pular um ponto de base daqueles 16 pontos trabalhados, vamos pular o próximo, e no seguinte, vamos prender com ponto baixo. Ficando uma alcinha de três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas novamente, vamos pular um ponto de base, e no próximo, um ponto baixo. Vamos trabalhando assim agora, sempre três correntinhas, e pulando um ponto, pegando com ponto baixo no seguinte, até o final da carreira, totalizando aqui, oito alcinhas de três correntinhas. Bom, aqui eu estou finalizando a minha última alcinha de três correntinhas, vou pular um ponto de base, e aqui foi onde eu iniciei a minha primeira alcinha, tá vendo? Vem aqui no mesmo pontinho baixo, ó, e prenda com ponto baixíssimo. Fiquei aqui no total de oito alcinhas de três correntinhas ao redor do meu círculo. Agora, pessoal, após ter finalizado com ponto baixíssimo, nessa primeira alcinha de três correntinhas, você vai caminhar, ó, na primeira alcinha das três correntinhas, faça um ponto baixíssimo sobre ela, caminhando. Feito o ponto baixíssimo, já vem aqui, ó, no intervalinho da sua alcinha e faça um ponto baixo. Feito o ponto baixo, laço e o fio, vem na próxima alcinha, na seguinte, e trabalhe sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Tudo na mesma alcinha, certo? Vem para a alcinha seguinte e prenda com ponto baixo. Lace o fio, vem para a próxima alcinha e trabalhe sete pontos altos novamente. Vamos trabalhando dessa forma, então, por toda a volta aqui da nossa flor. Vamos ficar com quatro pétalas, porque em uma alcinha nós vamos trabalhar sete pontos altos, e na alcinha seguinte nós vamos estar prendendo com ponto baixo. Concluí aqui, mais sete pontos altos, venho na alcinha seguinte e ponto baixo. Lace o fio, venho na alcinha seguinte, sete pontos altos. Bom, pessoal, aqui eu concluí, então, minha última pétala, sete pontos altos. Repare que eu estou com uma, duas, três, quatro pétalas, tá? Vou vir aqui aonde nós iniciamos, aonde nós caminhamos naquela primeira alcinha com ponto baixíssimo e fizemos um ponto baixo sobre ela, tá vendo? Naquela primeira alcinha. Então, eu venho no ponto baixo e finalizo com ponto baixíssimo a minha carreira. Certo? Ficando desta forma. Agora, eu vou dar uma pequena alongadinha aqui no meu fio. Vou vir aqui, ó, neste primeiro pontinho baixo, já a minha frente, sobre esta pétala, tá? Seguinte. E vou pegar aqui por trás deste pontinho baixo, passando aqui pela frente dele, vindo aqui atrás, buscando o meu fio. Ó, repare que eu estou trazendo o meu fio aqui para a parte de trás. Passando por dentro dessa laçadinha que eu dei uma pequena alongadinha. Vou trabalhar aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho novamente aqui, ó, pela frente, por trás aqui dessa pétala, passando pela frente do ponto baixo, indo lá atrás buscar o meu fio, levando um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho aqui sempre de lá de trás, eu venho pra me passar pela frente do meu ponto baixo, tá? Passo pelo ponto baixo e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Nós vamos ficar com oito alcinhas de quatro correntinhas. Venho sempre de lá de trás para passar pelo meu ponto baixo aqui pela frente. Certo, pessoal? Olha, sempre vindo com a agulha de lá de trás, tá? Passando aqui pela abertura e passando pela frente do pontinho baixo. Vou buscar o meu fio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vamos sempre fazendo esse procedimento. Até que complete oito alcinhas de quatro correntinhas. Ó. Mais uma aqui, venho com a agulha de lá de trás, pontinho baixo. Repare que você vai pegar sempre nos pontos baixos que ainda não foram pegos, tá? Passando, levando o fio, fazendo um pontinho baixo aqui atrás. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Já cheguei aqui no final, ó. Aqui é a minha primeira alcinha, onde eu dei aquela alongadinha e já peguei com ponto baixo aqui por trás, deste primeiro ponto baixo. Venho aqui, ó, na minha primeira alcinha e finalizo com ponto baixíssimo. Aí, dá uma alongadinha e confere se você ficou aqui com oito alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Não dê andamento no seu trabalho antes de fazer, é, é, conferir aqui se você ficou realmente com oito alcinhas, tá? Nossa próxima pétala agora, finalizando aqui, você vai caminhar pelas alcinhas, quatro alcinhas, um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Na segunda correntinha, mais um ponto baixíssimo. Já pode agora fazer um ponto baixo, certo? Na primeira alcinha de quatro correntinhas. Lace o fio, venha na seguinte, na alcinha da frente, e trabalhe nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove pontos altos. Nove pontos altos trabalhados, vem para a próxima alcinha de quatro correntinhas e prenda com ponto baixo. As pétalas ficam assim, ó, intercaladas, tá? Esta fica aqui e esta não fica atrás dela, ela fica aqui no meio, tá bom? Lace o fio depois do ponto baixo, vem na argolinha seguinte e trabalhe nove pontos altos. É o mesmo procedimento que fizemos na primeira carreira de pétalas. Porém, aqui, estamos fazendo um aumento de dois pontos. Na primeira camada de pétalas, trabalhamos sete pontos altos e nessa, estamos trabalhando nove pontos altos. Mas, com o mesmo procedimento. Aqui, já estou com um, dois, quatro, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos trabalhados, venho para a minha próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Vou trabalhando dessa forma em todas as alcinhas e completando assim quatro pétalas. Bom, completei aqui minha última pétala, nove pontos altos. Repare que ficamos com quatro novamente. Um, dois, três, quatro pétalas. Terminando aqui meu último ponto alto, eu venho novamente lá naquela primeira alcinha onde eu caminhei por dois pontos baixíssimos e fiz o meu ponto baixo. No ponto baixo, vamos finalizar com ponto baixíssimo, certo? Novamente, aquele mesmo procedimento, pessoal. Dá uma alongadinha aqui no fio, pra que você possa estar vindo aqui, ó, por trás já desse pontinho baixo, certo? Buscando o seu fio lá atrás, ó. Busquei o fio, vou passar aqui pela frente, subir aqui atrás, passar por dentro dessa laçadinha que eu dei uma alongadinha, certo? Agora, eu vou trabalhar aqui uma, duas, três, quatro correntinhas novamente e vim nos espacinhos seguintes, sempre passando pela frente do ponto baixo. Com a agulha de lá de trás pra frente, passando pela frente do meu ponto baixo. Busco o meu fio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, o mesmo procedimento. Sempre vindo com a agulha de lá de trás, passando pela frente do ponto baixo, um ponto baixo. Vamos ficar novamente com oito alcinhas de quatro correntinhas. Bom, aqui eu já cheguei novamente aonde eu iniciei. Repare, ó, a minha primeira alcinha, onde eu dei aquela alongadinha, tá? E peguei aqui já por trás desse ponto baixo. Então, eu já venho aqui na minha primeira argolinha trabalhada, no pezinho dela, e finalizo com ponto baixíssimo. E aqui atrás, minhas oito alcinhas de quatro correntinhas, tá bom? Mesmo procedimento novamente, vamos aqui para a nossa primeira alcinha de quatro correntinhas. E vou caminhar por uma argolinha, um ponto baixíssimo. Por uma argolinha, um ponto baixíssimo. Mais uma aqui na frente, um ponto baixíssimo. E, em seguida, um ponto baixo. Feito o ponto baixo, pessoal, agora o que muda aqui na minha flor é o seguinte. Eu dou duas laçadas na minha agulha, nessa terceira camada de pétalas. Venho na alcinha seguinte e trabalho dez pontos altos duplos. Certo? Dei duas laçadinhas, vou repetir aqui novamente, ó. Duas laçadinhas na agulha. E vou trabalhar dez pontos altos duplos na alcinha seguinte. Buscando o meu fio, passando por duas laçadinhas, mais duas laçadinhas e as outras duas. Primeiro ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes, venho para o segundo ponto alto duplo. Puxa dois, mais dois e os últimos dois, tá? Aqui já é meu terceiro ponto. Vamos trabalhando, então, aqui tudo na mesma alça até que complete dez pontos altos duplos. Bom, completei aqui dez pontos altos duplos, tudo na mesma alcinha de quatro correntinhas. Venho na minha próxima alcinha aqui de quatro correntinhas e prendo com ponto baixo. Aí, venho para a próxima alcinha e trabalho dez pontos altos duplos novamente. Dando aqui duas laçadinhas na agulha e trabalhando dez pontos altos duplos. Aqui já tenho o primeiro, duas laçadinhas, o segundo, e vou trabalhando assim por toda a volta, tá, pessoal? Ficando, novamente, com quatro pétalas. Em uma alça, trabalho os dez pontos altos duplos e na seguinte, trabalho um ponto baixo. Bom, aqui eu estou concluindo, então, a minha última pétala, meus dez pontos altos duplos. Vou finalizar com ponto baixíssimo, pessoal, sobre aquele pontinho baixo também, aonde viemos caminhando com dois pontinhos baixíssimo e um ponto baixo, tá? No ponto baixo, vou finalizar com ponto baixíssimo, tá certo? Finalizando aqui com ponto baixíssimo, eu vou fazer aquele mesmo procedimento de dar aquela alongadinha aqui no meu fio. Vim aqui por trás da minha pétala, já nesse primeiro ponto baixo aqui, e fazer aquele procedimento. Buscar o meu fio, subir e passar aqui, ó, por dentro dessa laçadinha que eu dei uma alongadinha, tá? Aqui eu já vou trabalhar agora cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. É a nossa última alcinhas, tá? Última carreira de alcinhas de correntinhas aqui. Vem aquele mesmo procedimento sempre lá de trás, no espaço seguinte, pegando com ponto baixo, pelo ponto baixo, tá? Prendeu? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no próximo espacinho seguinte aqui de lá de trás, passa pelo ponto baixo e prenda com ponto baixo. Vamos ficar novamente com oito alcinhas, porém agora com cinco correntinhas, tá bom? Bom, pessoal, aqui já estou finalizando o meu último cordão de cinco correntinhas, certo? Vou lá, aqui onde eu dei aquela alongadinha, que é a minha primeira alcinha de cinco correntinhas. Sobre a primeira argolinha, eu prendo com ponto baixíssimo, finalizando... Opa! Finalizando aqui a nossa carreira, certo? Bom, prendeu então com ponto baixíssimo, já vem aqui pra primeira... O primeiro cordão de cinco correntinhas e faça um ponto baixo. Feito o ponto baixo, sobe duas correntinhas, ficamos na altura de um ponto alto. No mesmo intervalo aqui de cinco correntinhas, eu vou trabalhar mais três pontos altos, totalizando quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais, certo? Faça duas correntinhas de intervalo, lace o fio, vem para a próxima alcinha de cinco correntinhas e trabalhe quatro pontos altos. Então, nós vamos trabalhar dessa forma agora por toda a volta aqui da nossa rosa, tá? Sempre bloquinhos de quatro pontos altos em cada cordão de cinco correntinhas e duas correntinhas de intervalo. Passe para o próximo cordão de cinco correntinhas e trabalhe o bloquinho de quatro pontos altos. Aqui estou concluindo o meu último grupinho de quatro pontos altos na minha última alcinha, totalizando oito grupinhos de quatro pontos altos, tá, pessoal? Três, quatro, duas correntinhas de intervalo, vem aqui no meu primeiro grupinho de quatro pontos altos, aonde iniciamos aquelas correntinhas iniciais aqui. Na terceira correntinha, finalize com ponto baixíssimo. Aí, pode estar cortando aqui o fio e fazendo o arremate. Eu dou um nozinho aqui e depois eu faço o meu arremate. Bom, aqui com o verde eu vou fazer aquela folhinha tradicional. Também uma criação aí do artesão Marcelo Nunes, tá bom? Então, venho aqui, ó, em qualquer desses espacinhos de duas correntinhas que nós fomos trabalhando nos nossos bloquinhos de quatro pontos altos, venho aqui, prendo o meu fio, deixo esse fio aqui pra ir trabalhando sobre ele, ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, voltar no mesmo intervalo, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Tem gente que prefere trabalhar oito, às vezes eu trabalho oito, volto aqui no mesmo espacinho, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto no mesmo espacinho, ponto baixo. Então, eu fiquei aqui já com a minha primeira folhinha, tá? Sempre cinco correntinhas, ponto baixo, sete correntinhas, ponto baixo, cinco correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas de intervalo, venho para o próximo espacinho e repito tudo novamente. Ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e ponto baixo no mesmo intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, ponto baixo no mesmo intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo. Formei aqui a minha segunda folhinha. Três correntinhas de intervalo e vamos dando a volta em torno de toda a nossa rosa. Bom, pessoal, aqui eu dei a volta, então, em torno de toda a minha rosa. Aqui, minhas três correntinhas de intervalo. Venho naquele primeiro pontinho baixo, onde nós prendemos. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Certo? Ponto baixíssimo. Pode estar cortando o fio e fazendo aí o arremate. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu ainda passo aqui uma laçadinha, dando um nozinho. E faço o meu arremate, tá, pessoal? Aquele mesmo arremate, trazendo o fio aqui pra trás, dividindo ao meio, mesmo procedimento. Bom, pessoal, então, a nossa flor aí finalizada, a nossa rosa, tá? Ela fica linda, maravilhosa. Você pode estar usando em diversos trabalhos. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esta videoaula. Se você gostou, deixa o seu like aí pra nos ajudar. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais que você participa. E participa também do nosso grupo de crochê lá no Facebook. Vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o link do nosso grupo. E será um prazer receber você lá. Tá jóia? Um grande beijo a todos e até nossas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho